Dividiu, ganhou bem, ele se tentou botar na frente, adiantou demais, perdeu. Vem Suécio, chutão pra frente, Ibrahimovic partiu atrás, Hart saiu, tocou de cabeça. Ibrahimovic dominou, tentou, lance sensacional! Gol! Laço de Ibrahimovic! Pra terminar o jogo, de maneira sensacional, Ibrahimovic! Quatro vezes Ibrahimovic! Quarenta e seis minutos de jogo no segundo tempo, lance inesquecível pra marcar a inauguração do Fens Arena! Reveja, um golaço de Ibrahimovic, André Lofredo, sem palavras! Pois é, José, o que dizer, né? O cara é um monstro! O cara é um monstro! Cinco finalizações, quatro gols e a última é essa aí, ó! Olha isso! Sem senhora!